E aí meus amigos, beleza? Tranquilo? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Belezinha? Vou contar uma história aqui pra vocês Meu vizinho comprou um Astra 2008-2009 O carro com 115 mil quilômetros Mas aí vocês vão ficar bobo Único dono, o carro tá um tempo parado na garagem O dono não quer mais saber de carro, já é um idoso Então ele vendeu pro meu vizinho Meu vizinho comprou, eu tava olhando o carro junto com ele O banco do carro meus amigos Impecável Banco zero, banco novo Banco extremamente bem cuidado Juntamente com o volante Um carro 2008-2009 Com mais de 110 mil quilômetros rodados E o banco e o volante zero Aí eu perguntei pra ele, mas como que isso pode? Ele falou, não, pô Eu conversei com o dono Eu... O carro tava com a capa Eu... Assim que eu peguei o carro Eu... Tirei a capa E vou ficar usando sem a capa Aí o dono falou que... Ele comprou o carro Zero quilômetro Da concessionária Ele levou pra casa Deixou na garagem Comprou a capa do banco E a capa do volante Colocou no carro Pra depois começar a dirigir o carro Ou seja O banco do carro É zero Ele só tirava a capa Pra poder lavar a capa Mas não usava o carro Sem a capa do banco E o banco é zero Meus amigos Muito zero O meu vizinho aqui Todo contente Com um carro com mais de 100 mil quilômetros E o banco zero Aí vê se pode, né? A pessoa comprou um carro E não usufrui Não usa o banco Porque vocês sabem, né? O tecido dos carros É muito importante na hora da venda Na hora da compra É uma... É o item É um... É um... Um tecido que pode proporcionar um conforto É a estética do carro Um banco bem bonito Faz a diferença no interior do carro Entendeu? Mas... O primeiro dono preferiu assim, né? Então... O meu vizinho agora Que é segundo dono Do um Astra 2008 2009 Com mais de 100 mil quilômetros rodado E banco zero Aí eu vou perguntar pra vocês E aí? Vocês usam capa de banco No carro de vocês? Eu não tenho nada contra Hoje em dia Hoje em dia tem capa de banco Muito bonita Muito bem feita Com costura personalizada Com o logo da marca do seu carro Tem capa de banco hoje em dia Que é melhor E até mais bonita Do que o próprio banco Que vem de fábrica Isso aí, meus amigos É... Então... Eu já usei Já usei no meu primeiro carro Eu usei aquela feiona Que meu carro era preto Então eu comprei uma toda preta Aquela feiona Que tinha... A gente amarrava Reforçava Fixava com aqueles elásticos Eu comprei no mercado Então... Mas hoje em dia Eu não sei se eu usaria A não ser que meu banco Estragasse Rasgasse E ficasse mais caro Pra consertar Do que eu colocar Uma capa boa Personalizada Então... Mas capa de banco É... Tem vários tipos De tecido Pra você fazer uma capa de banco Então... Hoje em dia Os carros também Não vêm mais Com o tecido de couro Era associado A nobreza Modelo De carro exclusivo De luxo Carro mais caro Mas também As montadoras Pararam De lançar Certos carros Certas marcas De lançar Com o banco de couro 90% couro Porque sai mais caro Hoje em dia Tem diversos Materiais Aí Tem um curvin Que substitui O couro Ele é Mais frágil Porque o couro É... O couro mesmo É mais difícil De você Mais difícil não É mais... Custa mais Você cuidar É... O produto é mais caro Tem que ter uma atenção maior Tem que hidratar Mais vezes O couro É... Então o curvin Veio para substituir o couro E passa batido Se você De repente Vê um carro aí A maioria dos carros Hoje em dia Que... Ah, banco de couro Mas não, meus amigos É o curvinho Entendeu? Mas passa batido Mas passa batido É muito bem feito E é o que está vindo Hoje em dia Nos carros Também tem o tecido Navalhado Era utilizado Na década de 80 E de 90 No banco do Monza No banco do Santana Eu vou botar aí Para vocês Então esse tecido Até hoje em dia Ele é caro Ele é caro Eu estava dando Uma pesquisada Para pegar a foto E botar aí Para vocês E um tecido Navalhado Desses daí Para botar Num Opala Diplomata Comodoro Você encontra Um metro quadrado De até 400 reais Então o tecido Navalhado aí É... Não se usa mais Era... Muito bonito Eu... No Monza No Santana Da década de 80 E 90 E também Eu tenho tecido Aveludado Ele é com uma espuma Que garante Um melhor conforto Ali No toque Ele tem uma boa resistência Vou botar para vocês Aí também O tecido Aveludado E também Tem o Tires De fácil higienização É um cinza É... Aquele Cinza Do Celta Vocês lembram? É... Vou botar aí Para vocês também Ele É o mais barato É... Tem também O tecido Malharia Ele possui Um fio Mais fino Garantindo Um aspecto Mais suave Ele... Vou botar aí Para vocês também Olha aí O Malharia Ele é um pouco Mais caro Do que o Tires Ele era usado Aí, ó No Gol É... Na Paraty Então é um tecido Também bem legal Mas voltando O assunto aí A pergunta aí Para finalizar o vídeo Vocês Comprariam Um carro Independente Do tecido Do tecido E vocês Colocariam Uma capa Porque o banco Conta muito Numa escolha De um carro Tem carros aí Que você não tem Opção É... De banco De tecido É... Mas... Pô... Você tem que curtir Tem que... É... É... Sentir o banco Do seu carro A não ser que você coloque Uma capa Melhor Do que que já veio No seu carro Tem... É... Tem lugares aí Que fazem Uma capa aí Muito boa Excelente E aí Vocês Responde aí Vocês Usam Capa No banco De vocês Ou vocês Usam Tecido mesmo Se sujar Sujou Se rasgar Com certa E aí Responde aí Valeu Até o próximo vídeo